Oiê, estamos na área com mais uma edição aqui do nosso Onda Esporte entrando no ar a partir de agora. Onda Oeste. A partir de agora, você acompanha Onda Esporte. Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte. Olá pessoal. Oferecimento Cogil, materiais para construção e acabamento. E aqui é assim mesmo, não derruba não porque senão é pênalti. Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Hoje, 8 de novembro, cara. O tempo está passando rápido, então já chegou a nossa vez aqui. Inclusive, né? Estamos aqui a partir de agora com você falando de esporte, que é uma coisa que o brasileiro ama, que o brasileiro gosta demais. E falando na Cogil, materiais para construção e acabamento, Mari, tem uma promoção sensacional. A Copa vem se aproximando e essa promoção já está valendo para o pessoal aí já postar lá o seu palpite, né? É isso mesmo, de olho no lance da Cogil, viu Gabs? É o seguinte, ontem saiu a escalação da seleção brasileira. Que brasileiro não gostaria de estar ali no lugar do Tite? Quem não deu um pitaco ontem? Todo mundo deu um pitaco. Deu ou não deu? Sempre tem um pitaco e sempre tem um queridinho do Tite ali, do treinador, né Mari? É verdade. Então ontem você que já deu o seu pitaco, já começou a trabalhar como técnico da seleção brasileira, aproveita, passa lá na Cogil e já deixa o seu palpite para os resultados dos jogos, gente. Por quê? Porque a compra que você fez esse mês, se você acertar o resultado dos jogos, no próximo mês você já tem 25% de crédito sob o preço que você pagou na compra anterior. Ou seja, você vai chegar na Cogil já com uma bufunfa no bolso. É bom demais, né não? É sensacional, sensacional. De olho no lance, mostra que você é bom de seleção e de construção também. Deixa eu dar o meu boa tarde aqui para a Roseli Amorim, que já chegou aqui, já está na bancada, já está fazendo parte do nosso time. Roseli, boa tarde para você, boa terça-feira, menina. Boa tarde, Gabriel. Obrigada. Boa tarde, Mari. Boa tarde a você que está aí nos acompanhando do outro lado da telinha. É isso mesmo, eu já comecei falando logo da promoção, esqueci de dar boa tarde para a Roseli, que vem aqui a brilhantar o nosso programa, né, Gaves? Sensacional. Também. Obrigado. Lógico, com certeza. Roseli, você conhece alguém, ou você mesmo já mexeu com construção, construiu uma casa? Conheço várias pessoas. É, e a gente sabe da dificuldade que é ali, né? Não, é fácil, Gabriel. Está acompanhando a obra. Tem pessoas que até contratam umas empresas para cuidar da obra lá, né? É, porque não quer ter chateação, né? É, fica lá, olha o cimento, quanto saco de cimento, quanto caminhão de areia, brita, eu não sei o quê, aquilo. É, ainda bem que a gente tem a Cogil, materiais para construção e acabamento, que é o braço direito para quem está construindo e que está reformando. E que tem essa promoção, um show de bola sensacional, que a gente gosta sempre de citar aqui no nosso Onda Esporte. Afinal de contas, é o nosso parceiro também aqui. É isso aí, é só a Cogil que traz uma promoção desse nível, viu? É isso aí. E outra coisa, você estava falando, tem gente que contrata a empresa. Contrata, mas quem compra o material de construção é sempre você aí, né, amigão? Tem que ter alguém... Tem que ter alguém para pagar a conta, né, Marge? E se você chegar na hora de você pagar a conta, você já vai ter um dinheirinho já no bolso, maravilhoso, viu? É isso aí. Passa lá, mas tem que cadastrar o seu palpite, pessoal. Não se esqueça, não vale mandar WhatsApp, falou que falou com uma vendedora na rua e pediu para ela, não pode. Você tem que ir lá pessoalmente e cadastrar o seu palpite dos Jogos do Brasil. É isso aí. Mari, o galo está meio despenado hoje, né? Pois é, gente. Já foi um galo índio, agora está um galinzé. A Crista está meio abaixo do galão. Eu acho que o Daniel vai entrar aqui e matar a gente. Vamos falar então do galão da massa, rapaz. Ontem o Atlético recebeu o Botafogo no Mineirão pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, né, Roseli? É isso mesmo, Gabriel. E o jogo que valia a 6ª posição para o galo, no final, o deixou na 8ª, perdendo a 7ª colocação, que o time mineiro estava a 16 jogos. A partida começou melhor para o Atlético. Jogando em casa, o time propôs o jogo. E aos 12 minutos, Dodô recebeu na esquerda, na linha de fundo, cruzou para a área e Vargas cabeceou para o fundo das redes. O VAR analisou o gol e decidiu que o lateral esquerdo atleticano estava impedido por muito pouco na hora que recebeu o lançamento. Pouco depois, Vargas recebe sozinho o goleiro Gatito Fernandes, sai do gol e até mesmo da área para tentar tomar a bola do atacante atleticano, que toca para Zaracho, sem goleiro, o meia chuta, mas a bola vai para fora. Gatito machuca no lance e tem que ser substituído, ainda com 20 minutos de jogo. Até o fim do primeiro tempo, o time mineiro manteve o controle da partida, porém chegava poucas vezes com o real perigo, enquanto o Botafogo praticamente não passava do meio campo. Na volta do segundo tempo, aos 11 minutos, Keno recebeu nas costas dos zagueiros e saiu sozinho na cara do goleiro, mas chutou na trave. O jogo parecia muito mais para o Atlético, até as mudanças de Kuka. O treinador fez três substituições, tirando Nacho, Zaracho e Keno e colocando Pavon, Ademir e Kaleb. Com isso, o alvinegro mineiro perdeu todo o poder de criação, apostando no ataque pelas pontas. O técnico botafoguense percebeu e colocou jogadores para segurar o meio campo que passou a ser do alvinegro carioca. Com isso, o controle do jogo passou para o time do Rio de Janeiro e, aos 30 minutos da segunda etapa, Jair erra um passe na intermediária. No contra-ataque botafoguense, Tiquinho Soares entra na área e cruza para trás, onde estava Victor Sá sozinho, tranquilo para chutar e fazer o 1 a 0. O time mineiro desconcentrou totalmente depois do gol e, logo em seguida, aos 38 minutos, Lucas Fernandes disputa e ganha a bola de Alain na linha de fundo e cruza para Tiquinho Soares fazer o segundo de cabeça. E terminou assim, com muitas vaias da torcida atleticana. 2 a 0 para o Botafogo, que se aproxima da vaga na Libertadores, enquanto o Galo se distancia da sonhada vaga direta. Pois é, muitos acontecimentos aí no jogo, né, gente? Primeiro, esse impedimento que falaram ali, que, pelo amor de Deus, o VAR pegou até o fio de cabelo do cara para falar que ele estava impedido. Porque a gente está vendo ali, olha isso. Ele está no ar. O VAR não ajudou, né? Pelo contrário, atrapalhou aí, né? Porque, olha lá, não está impedido. Pois é, para mim mesmo, do jeito que está aqui, ele está na mesma linha, não está na frente. O que você está achando, Gabi? Se você for olhar a questão ali do pé, é porque... Tem o bumbum de um e a cabeça do outro ali. Pois é, velho, olha para você ver. Se for olhar a questão do pé que está no chão ali de um e outro, o cara não está impedido, né? Não está de jeito nenhum. A questão é que ele está mais assim, a questão da cabeça mesmo ali. Mas, mesmo assim, eu acho muito improvável esse impedimento aí, viu, Romário? É o movimento do corpo. Quando você vai correr, você projeta o corpo para frente, não tem jeito. Mas o pé, a linha do pé dele, ele está até atrás do outro jogador, na verdade. Aí depois vem o jogador e chuta para fora. Pois é, gente, duas vezes, né? O primeiro para uma trave e o outro para fora. O Galo, a gente tem falado isso repetidamente, cansativamente, inclusive, de falar. Eles precisam aprender a, na hora de finalizar uma jogada, se concentrar e dar aquele meio segundo de calma e tentar fazer o melhor que pode, porque é difícil chegar até no gol do adversário. Quando você chega, não dá certo, aí é complicado demais, né? É, eu tenho um pequeno resumo aqui a fazer em relação a esse jogo do Galo ontem contra o Botafogo, que é o seguinte. O Vargas jogou bem demais. Se ele tivesse feito o mesmo que fez na partida ontem contra o Botafogo em outras partidas do Galo, eu acho que o Galo estaria nessa posição aí. Eu acho que poderia doar mais de si aí para o elenco, né? Ele jogou muito, no meu ponto de vista, foi um dos protagonistas de ontem. A segunda coisa que eu quero falar aqui é o seguinte. O Cuca fez as substituições, mas a única pessoa que eu teria colocado ali seria o Pavon. Os outros dois eu teria deixado em campo ali, porque eles estavam jogando bem. Eu acho que ele devia mexer nas posições ali um pouquinho. Ele falou, ó, o negócio é o seguinte. Não vamos tanto pelo meio, não. Vamos fazer aquelas viradas de jogo e vamos atacar mais pelas laterais ali. Porque pelo meio é muito difícil, é muito complicado, velho. É muito fácil. É muito fácil também do outro técnico do time, por exemplo, do Botafogo, de perceber isso, né? Fica muito visível, né? Fica muito previsível a jogada ali pelo meio de campo. Então, já que o Galo tem o único que é driblador ali e tudo, era o Vargas, que até entortou o gatito e teve que ser substituído ali, né? Sem encostar, será que foi falta? Deu uma pancada? Não, foi substituído porque teve um entorce ali na hora que o Vargas deu um drible nele e tocou para outro jogador do Galo ali. Aí, nessa mexida toda, ele tentando pegar a bola e tomando uns dribles, né? Puxou o bico de papagaio ali. Então, o resumo que eu faço é isso. O Galo jogou muito melhor no primeiro tempo. No segundo tempo, graças às mexidas do Cuca, o Galo sofreu mais ali um pouquinho. O Galo teve que partir para cima para buscar um resultado e automaticamente sofreu contra-ataques ali. Então, abriu aí a brecha para o Botafogo poder marcar os gols. E tem uma outra coisa que você citou falando sobre a jogada no meio de campo. Você também não cansa o jogador adversário. Se você roda a bola, você faz com que eles corram muito mais. Então, querendo ou não, o futebol é jogo, gente. Jogo é para ser jogado e é estratégia. Você vai querer um cara inteirão, os 90 minutos na sua frente, ou você vai querer um cara meio cansado já, que numa hora ou outra você dá um gás e deixa o cara para trás? Pois é. Isso daí eu não preciso nem ser técnica de futebol para imaginar, para saber. Mas o que será que passou na cabeça do Cuca? Eu não sei, eu não sei. Talvez, sei lá, talvez o jogador tivesse voltado de lesão, mas eu creio que não. Cuca maluca. Tivesse sentindo dores. Não sei, cara. Eu não sei o que pegou na cabeça do técnico. Roseli Amorinho, e após o jogo, o próprio Cuca que a gente está falando aqui deu uma entrevista, uma coletiva de imprensa. Sim, na entrevista após a partida, o treinador Cuca apontou o lance do gol de Vargas, em que o impedimento de Dodô, que fez a assistência, foi assinalado pelo VAR como um dos culpados da derrota. Segundo ele, abre aspas, Não quero aqui transferir a responsabilidade, porque o VAR tem errado em muitos jogos. Ele veio para ser uma ferramenta para corrigir os erros. E bem, no fim, estão procurando pelo em ovo. Na Europa, na dúvida, nem chamam o VAR. Aqui eles conseguem achar o impedimento numa bola sim. Isso é um absurdo. Aí os caras veem o lance no intervalo, e você tem um trabalho enorme para acalmar o jogador, porque não é um impedimento para ser dado. Vão achar algum detalhe, um cabelo na frente. Estão tirando os gols, e não é só com a gente. Estão mais preocupados em tirar os gols do que dar. Fecha aspas. Outro assunto abordado pelo técnico, foi a vaia da torcida ao final da partida, em que se ouvia gritos de Mercenário, direcionados à Cuca. Segundo ele, abre aspas, Está doendo no meu coração. Eu tenho 243 jogos pelo Atlético. É a primeira vez que estou sendo hostilizado. Pode me chamar de burro do que for, de qualquer nome, mas Mercenário, não. Eu não voltei para o Atlético por dinheiro. Posso ser burro de ter voltado. Deixei de ir para outros times grandes, importantes. Não traí o Atlético quando saí para cuidar do meu projeto. Eu falei que não ia pegar outro time. Só voltei porque eu senti que o Atlético estava precisando de mim. Não pensei em contrato, não pensei em nada. Por isso, quando me chamam de Mercenário, dói no coração. Dói. Fecha aspas. Pois é, deve ser muito difícil, né? Também a posição do Cuca, com certeza. Todos os finais de jogo, ele indo lá, dando a cara a tapa. Não é fácil você, depois de uma derrota também, ou de algumas derrotas, né? Com a fase que o Atlético tem passado, não é fácil você também ir lá e encarar um monte de jornalista que está todo mundo querendo fazer uma pergunta mais ácida que a outra para ver se tira alguma coisa. Ele falou também sobre o VAR. Eu concordo com ele que eles estão procurando pelo em ovo, mas de qualquer maneira, nesse caso do jogo de ontem, não teria adiantado muito, porque, na verdade, o Botafogo fez dois, né? Então, por mais que tivesse validado esse jogo, o Atlético ainda, assim, teria perdido. Mas tem uma outra coisa, também se valida e está no 1x0, a chance do time jogar melhor é outra coisa, né? Dá aquele gás nos jogadores também. É isso aí. Se a gente falou do galão da massa e o que não se deu bem ontem, vamos também trazer as informações aqui da torcida mais celeste desse Minas Gerais, desse Brasilzão. Vamos falar do Cruzeiro, Roseli. Agora, o pensamento do Cruzeiro já é 100% no ano de 2023. Os jogadores que vão sair do time já estão se despedindo, como é o caso de William Oliveira, volante que foi importante durante a campanha do título, com 43 jogos pela Raposa. Ele falou, abre aspas, Outro jogador com situação parecida é o zagueiro titular Zé Ivaldo, emprestado pelo Atlético Paranaense. Já teve o pedido do time para voltar ao Paraná. Ele disse, abre aspas, Até agora a decisão tomada foi que eu volto. O Atlético falou que me quer. Só quero agradecer a torcida. Fica aqui meu presente para eles. Só quero agradecer. Passa um filme na cabeça. É uma felicidade imensa. Só quero agradecer a oportunidade do Ronaldo e a torcida. Fecha aspas. O meio campo, Chay, também falou sobre o ano e sua saída do time. Abre aspas, Estou muito feliz por ser bicampeão. Ano passado fui campeão com Botafogo e este ano com Cruzeiro. Termino agora meu empréstimo com Cruzeiro e vou conversar com Botafogo. Agora quero aproveitar minha família e minhas férias. Fecha aspas. Está certo. Chegou a tão esperadas férias. Quem está fazendo as malas já estão fazendo as malas. Quem vai ficar já sabe que vai ficar, né Gabs? Isso, é isso mesmo. E em nome de toda a torcida cruzeirense aqui, a gente tem que agradecer. Só agradecer essas peças fundamentais aí para o acesso à Série A, que foi os jogadores que fizeram parte do elenco do Cruzeiro nesse 2022. E agora é isso daí, cara. Ajudou, fez história, fez parte. Valorizaram também os passes de cada um, né? Que foram campeões, querendo ou não. Isso valoriza o currículo ali do jogador. E agora é isso. A gente deseja boa sorte para vocês aí nessa nova etapa, nessa nova caminhada de vocês. É isso mesmo. Que se abram muito as portas para esses jogadores, né? É isso aí. E o que mais, Roseli? A gente pode falar do Cruzeirão. Além desses jogadores que estão se despedindo do time Celeste, e outros ainda devem ter o mesmo destino. São eles. Lincoln, o atacante está emprestado, ainda tem contrato com o Cruzeiro, mas deve ser devolvido ao futebol japonês. Rodolfo, ele também não deve continuar na Raposa. Os uruguaios, Pablo Siles e Léo Paes, pouco aproveitados em 2022, também já estão encaminhando a saída do time. Wagner, Leonardo e Romulo também são dois jogadores que devem passar por processo de dispensa. Outros atletas já estão confirmados que devem continuar no time. São eles. O goleiro Rafael Cabral, apesar do clube procurar outro goleiro no mercado, o jogador renovou o contrato por mais um ano. O capitão Eduardo Brock também renovou até o fim de 2023. O companheiro de zaga dele, Lucas Oliveira, negou uma proposta do futebol dos Estados Unidos e também se mantém na Raposa, com contrato até 2025. O volante Felipe Machado, que conquistou a titularidade no meio da temporada, renovou seu contrato até meados de 2024. Neto Moura, que estava emprestado, foi comprado pelo time mineiro por um milhão e meio de reais e assinou até 2025. O meio campista Daniel Júnior renovou até dezembro de 2025, com aumento salarial. Por fim, o atacante Bruno Rodrigues, que tem se destacado no time, ainda tem contrato de empréstimo cedido pela Tombense até o fim de 2023. Pois é, são jovens jogadores, né? Eu acho que o mais velho desses aí seria o Rafael Cabral, mesmo que é o goleiro, né? Inclusive, o Cruzeiro busca trazer mais um goleiro ali. Pode ser que o Rafael seja o titular ou pode ser que ele seja o reserva. A gente não sabe ainda qual que é o pensamento do staff do Ronaldo ali para trazer um novo goleiro. Mas eu gostei das renovações ali, gostei do pessoal que ficaram ali também, né? Gostei aí das peças que o Cruzeiro dispensou aí para 2023. É verdade. E aos poucos nós vamos vendo já se desenhando o Cruzeiro 2023, né? A gente tem algumas dicas agora, já sabe quem fica. E falta ver quem vai colocar num monte de gente que está arrumando a mala. Está todo mundo chorando, arrumando mala. Minha camisa do Cruzeiro rosa, minha camisa do Cruzeiro azul. É isso aí, mas fizeram a história, cara. E a ficha de pôquer que o Ronaldo me deu. Vamos ali no intervalo comercial e voltamos falando para você daqui a pouquinho aqui a respeito do Campeonato Brasileiro, né? E é isso aí, pessoal. O oferecimento da Cogiu, materiais para construção e acabamento de olho no lance. É isso aí. Só que o Gil proporciona essa promoção maravilhosa para você, meu amigo, que está construindo ou reformando. De volta, de volta, com a sua Onda Esporte especial na sua terça-feira. Todas as informações em um único lugar. Aqui, ó, na sua. Roseli Morim, estamos de volta. Vamos falar, então, do Campeonato Brasileiro. É isso mesmo, Gabriel. Faltam apenas dois jogos para o fim do Brasileirão, hein? É isso aí. Muita coisa ainda está para ser definida. O Palmeiras já é campeão agora. Tem 78 pontos. Só cumpre tabela. Internacional, Fluminense, Corinthians e Flamengo já garantiram, da segunda à quinta colocações, aí, então, as classificações para a fase de grupos da Libertadores. Agora disputam apenas as posições finais de cada um, pensando no prêmio financeiro do Brasileirão. A última vaga direta para a Liberta ainda tem disputa. Atualmente, o Atlético Paranaense está na sexta posição, com 54 pontos, seguido pelo América em sétimo, com 52 pontos, empatando com o Galo, que fica com a oitava posição. O São Paulo, em nono, tem 51 pontos. O Botafogo, em décimo, tem 50 e o Fortaleza, em décimo primeiro, tem 49 pontos. Todos esses ainda podem tomar a posição do Atlético Paranaense e ainda disputam o sétimo e oitavo lugares, que dão a vaga para a pré-Libertadores. Depois, no meio da tabela, do décimo segundo ao décimo quinto, estão o Santos e Goiás, Bragantino e Curitiba. O Santos já garantiu sua vaga para a Sul-Americana, enquanto os outros três brigam por mais duas vagas. A partir daí, a briga é entre Cuiabá e Atlético Goianiense e também o Ceará. Destes três que eu citei para vocês, dois serão rebaixados. O Cuiabá, atualmente, é o que está se salvando com 38 pontos na décima-sexta posição, enquanto o Atlético Goianiense e o Ceará estão na zona de rebaixamento, nas décimas sétima e oitava colocações. Os dois com 34 pontos. Por fim, o Havaí na décima-nona posição com 29 pontos e Juventude na vigésima com 21. Já estão rebaixados. Roserinho, portanto, é aquele sobe e desce que tem em todo o campeonato. Sempre, né? Não fica ali na segunda posição e vai até o final. Sempre tem aí as trocas. E aí a gente vê, né? O Galo foi para a oitava. Poxa vida. Será que o Galo ainda tem alguma chance ainda, hein? Será? É. A gente fica na torcida ali, né? A gente fica na torcida. Mas é muito difícil. Eu acho que é muito difícil do Galo conseguir alguma coisa agora. Ficou difícil para o Galo. Vai enfrentar o Corinthians agora, que é mais um time porreta, né, cara? É mais um padeirão. Mas o Galo não gosta de nada fácil, não. Pode vir, Corinthians! Ô, Marisol, e ontem o Tite fez aquela convocação para a Copa, né? Pois é, Gabs. Eu estava falando para o pessoal, né? Ontem todo mundo virou técnico da Seleção Brasileira. É, desse jeito mesmo. Ontem pela tarde, Tite anunciou a convocação da Seleção Brasileira para a Copa do Mundo. Os 26 jogadores que irão para o Mundial. Uma ausência já considerada certa era de Felipe Coutinho. O jogador machucou a coxa durante um treinamento no seu time, no Austin Villa, e não se recupera a tempo de disputar o torneio no Catar. Os convocados, portanto, de Tite foram os zagueiros Militão, Real Madrid, Thiago Silva, do Chelsea, o Bremer, da Juventus, e Marquinhos, do PSG. Laterais, Dani Alves, do Pumas, Danilo, Juventus, Alexandro, ou Alessandro, da Juventus, Alex Telles, do Sevilla. Meio-campistas já estão escalados aqui, aliás, já estão convocados. Bruno Guimarães, do Newcastle, o Casimiro, do Manchester United, o Fabinho, do Liverpool, o Fred, do Manchester United, Lucas Paquetá, do West Ham, Everton Ribeiro, do Flamengo. Atacantes, Neymar, do PSG, que já era garantido, Vinícius Júnior, Real Madrid, mais um que eu já tinha citado aqui no nosso Onda Esporte, Rodrigo, do Real Madrid, Rafinha, Barcelona, Antony, do Manchester United, Richardson, do Tottenham, e Pedro, do Flamengo, também, Gabriel Jesus, do Arsenal, e Gabriel Martinelli, então, também, do Arsenal. Certamente, não tivemos grandes surpresas na convocação. Talvez o nome mais polêmico seja o de Daniel Alves, que, notoriamente, não vem jogando bem, já possui 39 anos, quase 40, hein? Entretanto, Tite já havia citado em coletivas e outras convocações, e também em outras convocações, as qualidades que ele enxerga no jogador, principalmente, a experiência e também, a falta de opção para a lateral direita, considerando, inclusive, improvisar o zagueiro militão na posição. Com a ausência de Coutinho, o nome mais cotado para o lugar era de Everton Ribeiro. O meio campista já foi, muitas vezes, convocado no ciclo de Tite, e agrada o professor. Por último, no ataque, a opção do técnico por Pedro e Martinelli deixa de fora o Firmino, que esteve em 2018. Porém, o bom momento dos jogadores em seus clubes falou mais alto para a convocação do professor. É isso aí. Eu ainda não me conformo com o Daniel Alves. Mas não é só você, não. Eu acho que a maioria dos brasileiros não concordam com essa convocação do Daniel Alves. Pois é, porque assim, não é nem por ele estar quase quatro meses sem jogar, ou por ele já ter uma idade avançada para jogador de futebol. Mas é porque, gente, pelo amor de Deus, ele não está numa boa fase. Ele não está jogando bem. Quer dizer, ele não está jogando. É, aí, mas contou aí, o que pesou foi a falta de jogadores, né, bons para a lateral. Ah, não tem você aí, Daniel Alves, nem você mesmo. É, e contando também com a experiência dele. Ele é um cara mais tranquilo, ele pode levar uma tranquilidade aí para os novatos, né, para alguns que estão sendo escalados pela primeira vez, né, porque é uma pressão uma Copa do Mundo. Com certeza. Não é um jogo ali contra clubes e tal, é Copa do Mundo. Então, talvez seja essa aí a razão, né, pelo Tite ter... Não, eu estou rindo aqui porque eu lembrei ontem, eu achei que o Daniel fosse colocar a foto do Daniel Alves aqui, tocando o instrumento, falando assim, é o real motivo por ele ter sido escalado, é essa. Sabe tocar pandeiro. É, para poder alegrar aí, quando o Brasil ganhar, né, ele vai lá e toca. É isso aí, né. Pô, vamos fazer um sabinha. Vai ser o Coringa, o Daniel Alves vai ser o Coringa lá. Vamos continuando falando da Copa do Mundo, Maricel. Bora lá, viu, Gabs? Faltando menos de duas semanas para o início da Copa do Mundo no Catar, as polêmicas em relação ao Mundial no país árabe não param. Em uma entrevista a uma televisão alemã, o ex-jogador da seleção do Catar e embaixador da Copa do Mundo, Khalid Salman, falou que a homossexualidade é um problema de dano mental. É, aí a gente tem um vídeo aqui, vamos assistir. Pois é. Ô, Mário, você que entende de árabe, dá pra você fazer a tradução. Traduz aí pra gente, Maricel. É o seguinte, gente, é um show de horrores a fala dele, viu? Então abre aspas. Eles têm que aceitar as nossas regras aqui. Isso é haram. Haram significa pecado. Não estou sendo muçulmano radical, mas isso é um haram, porque é um dano mental. Fecha aspas. Que absurdo. Após a fala homofóbica, a entrevista é interrompida, em forma de protesto ao tratamento do país contra a comunidade LGBTQIA+, e também a falta de direitos humanos. Alguns capitães de seleções europeias, como a Inglaterra, França e Alemanha, usarão a faixa de capitão com as cores do arco-íris e a mensagem One Love. O ex-presidente da FIFA, Joseph Blyter, que comandou a maior instituição do futebol entre 1998 e 2015, quando foi afastado do cargo por causa de envolvimento com corrupção e foi responsável pela escolha do Catar para a Copa de 2022, falou em entrevista sobre o Mundial. Segundo ele, abre aspas. É um país pequeno demais. O futebol e o Mundial são muito grandes para isso. Pra mim, é claro. O Catar foi um erro. Foi uma escolha ruim. Eu era o responsável por isso, como presidente da FIFA. Fecha aspas. Ah, ele reconhece, mas não adianta nada. Errou. Não, é um show de horrores atrás do outro. É um homofóbico e o outro que foi tirado do negócio por causa de corrupção. Pelo amor de Deus, gente. Quem que deixou esses dois decidirem alguma coisa? O cara falou, não, eu acho que é uma ótima ideia levar o mundo todo para um país muçulmano que tem a cabeça desse tamanho. Então? Pelo amor de Deus. Absurdo, absurdo. É assim, eles falaram há um tempo atrás que o Catar vai abrir as portas para o pessoal do mundo todo, vai, né, esqueci a palavra agora, vai respeitar a cultura de cada um deles, mas a gente está vendo claramente que isso não é a vontade deles e a gente está enfiando o guela abaixo. Querendo ou não, amigo, vamos estar todos aí no Catar, todo mundo que vai, vai ter uma comunidade LGBTQIA+, enorme, e você querendo ou não, você vai ter que respeitar, é isso aí. É, é um absurdo isso. Eu, 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 poxa vida. Eu penso... Não, que absurdo. Eu penso o seguinte, Mari, a gente tem que realmente respeitar aí, né, o país, tudo certinho, belezinha, mas isso é uma coisa mundial, né, não é só de país, é uma coisa que a gente, o pessoal está lutando, a mesma coisa do racismo, de todas as coisas que a gente sempre cita aqui no nosso Onda Esporte e que a gente está lutando mundialmente, todo mundo, para combater isso daí, entendeu? Entendeu? Então, não é uma coisa de país, é uma coisa mundial, de um mundo todo, entendeu? Então, a gente respeita realmente, né, vamos respeitar a religião, as coisas, todas as coisas aí do país, igual teve aqui no Brasil, né, o Brasil foi um porta aberta para todo mundo, né? Exatamente. Então, a gente preza por isso daí e o pessoal vão marcar presença aí, queridão, vai ter que aguentar. E outra, quando o país se inscreve lá para ser sede de uma Copa do Mundo, ele já sabe que vai vir gente do mundo inteiro, entendeu? Entendeu? Então, se você não está aí preparado, é, se não aguenta para que veio. É verdade. É mais ou menos isso. É isso aí. Então, pessoal, chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte, no oferecimento da Cogio Materiais para Construção e Acabamento, que está com a promoção de olho no lance. É você, de olho no lance, de olho no nosso Onda Esporte aqui e, claro, ganhando aí esse, a gente costuma falar que desconto, mas não é desconto, é um crédito que você vai ter a mais, aquele plus ali no final aí do, no final das suas compras aí, ou no mês. Seguinte, após as suas compras, né, Mari? Não, comprou esse mês, o mês que vem, você chega lá para no crediário, já tem aquele crédito, fala, ó, Gabriel, a conta deu dois mil. Não, peraí, você vai pagar só mil setecentos e cinquenta. Beleza, sensacional. Maravilhoso, viu, Gabi? Arrasou de olho no lance com a Cogio. Agora, vambora, que a chuva vai pegar a gente no meio do caminho. Vai mesmo, viu, Mari? Ô, Roseli, um abraço para você, queridona. Amanhã a gente se fala aqui na área, hein? Outro abraço para você, Gabriel, obrigada, abraço, Mari, abraço a você também, que nos acompanhou, até amanhã. Obrigada, Roseli, um grande beijo para você, Gabs, valeu pela companhia, pessoal, amanhã é nós de novo, nove horas da manhã, hein, não percam. Agradecer aqui ao nosso querido Pança, que vem chegando aí, me deu três minutos aqui, né, Pança? Obrigado, cara, um abraço. E rindo ainda. Vem aí, tamo junto, aqui na sua Ronda Oeste, Rádio com TV e TV com Rádio.